Oi pessoal, o Multishow me convidou para participar do desafio do Eliminado. A brincadeira vai ser assim, eu vou transformar o BBB22 no limoeiro e distribuir elogios bem azedinhos para os meus colegas que ficaram lá na casa. Vamos lá? Vamos começar com a limonada, que às vezes é docinha, mas em outras pode deixar um gostinho amargo na boca. Hum, a limonada para mim é a Nath, tá? Na minha frente era amor, maravilhosa, e por trás dizia que era irritante, que eu incomodava, então para mim ela é a limonada. Torta de limão, não tem quem não goste e todo mundo curte. Com certeza é a Lina, ela é aquela pessoa maravilhosa, de um coração enorme, doce e que cativa todos ali dentro da casa. A Ipirinha, anima qualquer situação e é a favorita da galera. Com certeza é a Islô, né? É aquela pessoa super animada, que nas festas se joga, bebe, todo mundo gosta. E no queridômetro era só coraçãozinhos dentro da casa, viu? De todo mundo da casa. Chá de limão com mel. Ajuda nas horas difíceis e deixa o coração quentinho. É a Laís, né? Ela é uma pessoa que era muito parceira comigo, estava ali do meu lado na hora do monstro, na hora do paredão. Ela me ajudou bastante, então com certeza essa é a Laís. Picolé de limão. Quando tem fogo no parquinho, não aguenta pressão e acaba derretendo. Olha, isso aí com certeza é para o Vini. Não é à toa que ele foi influenciado pelo Eli e me colocou no paredão por causa de um voto. Ai, Vini, por quê? Raspinhas de limão. É só complemento e nunca chama atenção sozinho. É o Eli. Ele precisava ali do Vini para poder chamar a atenção com a briga dos dois. Eles são muito amigos, tem muito companheirismo ali entre eles, né? Então um complementava o outro ali dentro da casa. Limão morfado. Já passou do ponto, não deveria estar mais lá. O Arthur, né, pela questão de manipulação, ele é uma pessoa que tem muita persuasão ali dentro da casa. Tanto é que fez com que os meninos votassem em mim, eu não era a opção de voto deles. E eu acabei caindo no paredão. Então com certeza essa pessoa é o Arthur. E para terminar, o limoeiro é quem dá os limões e está por trás de tudo. Com certeza é o Gustavo. Ele chegou ali atirando para todo mundo, depois começou a fazer amizade daqui, amizade dali. E quando eu vi, ele já estava manipulando todo mundo ali dentro da casa, indiretamente. Então essa é para o Gustavo. E aí, pessoal, curtiram? Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam desse limoeiro. E continuem ligados nas redes sociais do Multishow para acompanhar o BBB 22. Beijão!